Vou chamar o nosso próximo convidado, Jamil Chad, que escreveu sobre a cartilha do líder da Hungria que foi promovida por bolsonaristas no Brasil. Victor Orbán é o primeiro-ministro, o premier da Hungria, que em 2014 disse estar construindo um estado liberal lá na Hungria. Jamil Chad, conta mais sobre essa cartilha e o que foi trazido aqui para o Brasil por políticos bolsonaristas. Boa noite, Jamil. Boa noite, Diego, Couto, Tales, boa noite a todos. Olha, é muito curioso porque, de repente, obviamente, na opinião pública brasileira, a Hungria desembarcou essa semana como se fosse uma grande novidade. De fato, é uma grande novidade o que aconteceu, a revelação do New York Times, sem dúvida nenhuma. Mas essa entrada na embaixada húngara é o resultado de muitos anos de uma coordenação muito clara e muito explícita entre os movimentos de extrema-direita no mundo. Então, se a gente acha que, ah, olha só que lambança... Não, existe um plano, existe uma coordenação, existem aliados, existem gente, basicamente, para abrigar o outro. Isso é mais um exemplo muito claro de que a extrema-direita hoje no mundo é globalizada e é muito bem organizada. Só que, antes disso tudo acontecer, o governo Bolsonaro, na verdade, os bolsonaristas, já fizeram trabalho para o próprio Urbano. E é isso que eu trago na minha coluna de hoje, mostrando que, no Brasil, os bolsonaristas, e aí, principalmente, Eduardo Bolsonaro, tinha como missão, basicamente, difundir a cartilha de Urbano. O que é a cartilha do Urbano? A cartilha é, basicamente, um guia que ele fez, o Victor Urbano, primeiro-ministro da Hungria, um guia que ele fez para que a extrema-direita no mundo se desse bem em eleições, na mobilização e na manutenção do poder. Agora, olha só que interessante, são 12 regras da vida, viu, Coutinho? Você que gosta de entender o que pode acontecer no futuro e ninguém deseja a morte de ninguém, obviamente, mas é muito curioso porque essa é uma cartilha que fala, olha para o futuro, olha para a projeção da extrema-direita no mundo. E olha só o que ele traz. Três aspectos, são 12, mas eu vou trazer três aspectos que vocês vão entender. Primeiro deles, jogue pelas suas próprias regras. Olha só, jogue pelas suas próprias regras. Não é a Constituição, o direito, os compromissos internacionais do país, não, não é nada disso. Jogue pelas suas próprias regras. Outra regra muito impressionante, tenha a sua própria imprensa, tenha a sua própria imprensa. Ou seja, não é vamos construir uma imprensa livre para que a democracia floresça. Não, 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 não. Tenha a sua própria imprensa. E outro ponto também muito curioso é construir uma rede de aliados, construir uma rede mundial de aliados. E, de repente, a gente está vendo isso na prática, essa cartilha sendo adotada na prática com, vamos lá, jogue pelas suas próprias regras. Tenha a sua própria imprensa, que a gente já viu o que quer dizer, a tia do zap, inclusive, é isso. Quando você destrói ou tenta destruir a credibilidade da imprensa profissional e coloca no lugar alguma coisa que te sirva para difundir a tua ideologia e as tuas mentiras. Em terceiro ponto, construa alianças que, eventualmente, você vai precisar de uma embaixada para escapar. Que coisa, né? Couto, e essa cartilha foi seguida à risca por boa parte dos políticos brasileiros, né? Os mais à extrema-direita. É verdade. Além do Bolsonaro no Brasil, já tem outros exemplos pelo mundo, né? Tivemos agora, recentemente, na Argentina, também algo muito parecido, né? Eu acho que toda essa cartilha dá para resumir numa coisa só. Como destruir a democracia com eleições e dentro da democracia, como diz o Bolsonaro, dentro das quatro linhas, as quatro linhas dele, né? É isso, né? Em resumo. E é o que está acontecendo em várias partes do mundo e o que é mais grave. Isso pode acontecer nos Estados Unidos, no país mais poderoso do mundo, que está caminhando para o mesmo, no mesmo caminho, né? É terrível isso. A impressão que dá é que isso aí é uma lavagem cerebral, né? Que está mexendo com o mundo inteiro. Pega as guerras que estão aí, né? Também são consequência desse autoritarismo, desses autocratas aí, que acham que podem tudo, né? Para se manter no poder. É o caso, por exemplo, de Israel, né? Que o Netanyahu, ele joga na guerra para ficar no poder. E no dia que a guerra acabar, ele sai também. Tem muito protesto em Israel, cada dia tem mais contra ele. O Putin é a mesma coisa. O Putin arrumou essa guerra na Ucrânia, a gente se reelegeu pela vigésima vez, né? E assim vamos, né? O Orbán, o guru do Bolsonaro, ele se reelege desde 2010. Eu não vejo o que se pode contrapor a isso, porque eles usam muito as redes sociais para implantar essa cartilha, né? Agora, para você combater o que eles fazem nas redes sociais, você tem que usar as mesmas armas. E isso que eu acho que a esquerda, os progressistas, os democratas, não estão conseguindo descobrir como fazer. Como combater isso sem usar as armas que esses caras usam? É uma... Posso escutar? Oi, Jamil, claro. O Kutti tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é justamente como desmontar agora essa cartilha, né? De que forma você vai lidar de uma forma dentro... Aí sim, dentro do Estado de Direito, combater quem justamente olha para o Estado de Direito como uma espécie de camisa de força. Ele quer sair justamente desse Estado de Direito. Tem uma questão, Kutti, que foi muito impressionante, porque só para quem está nos ouvindo aqui entender, o Orbán apresentou essa cartilha já em 2012 e coube a Eduardo Bolsonaro trazer a cartilha para o Brasil. E aí ele traz, num evento do Grupo Ultraconservador, faz uma apresentação. E aí, quando ele fala do capítulo da recomendação Tenha a Sua Própria Imprensa, ele fala, ele até mostra, no momento ali, ele mostra matérias do Wall, da Folha, dizendo, olha só que absurdo essa imprensa, nós temos que ter a nossa própria imprensa. E aí ele diz uma frase, Kutti, que é de arrepiada e assustadora. Ele diz o seguinte, as tias do Zap foram a grande revolução. E aí você entende que, obviamente, nós não estamos falando de jornalismo, nós não estamos falando de imprensa, nós estamos falando da capacidade de você mentir de uma forma ilimitada, sem qualquer tipo de barreira, para, obviamente, fazer o trabalho de convencimento de uma sociedade que vive uma realidade paralela a partir daquela campanha de desinformação. Então, é algo... Por favor. Não, só para completar o que você falou, é o tal gabinete do ódio. Claro, obviamente. Que é isso, que foi criado na campanha do Bolsonaro, depois do governo, e agora continua. Continua. Não sei se você acompanha as redes sociais aqui do Brasil, o negócio é assustador. Assustador. E aí você vê uma situação... Você falou... Sim. Opa. O Kutti falou da questão de que essa gente quer destruir a democracia. Só para lembrar, o Eduardo Bolsonaro, junto com aquele... Baitaralbo, os irmãos Baitaralbo, eles defendiam aquela internacional de direita, e junto com o Olavo de Carvalho. Fizeram, logo que o Bolsonaro assumiu, fizeram lá uma pagelança em torno do Olavo de Carvalho, com aquele outro guru do Trump. Steve Bannon. O Brennan. Steve Bannon, o guru do Trump. E essa internacionalização que o Olavo de Carvalho definia como o seguinte, é fundamental que nós destruamos o que está aí, antes de construir. Antes de construir. O Bolsonaro repetiu isso nesse encontro em Washington. Você está falando no começo do governo dele, em 2019, ele disse com todas as letras, nós primeiro temos que destruir o que esses caras fizeram, para depois a gente reconstruir o país. A primeira parte ele cumpriu, a segunda não. Pois é. E aí, a solução para isso é construir. Eles destruíram, passaram quatro anos tentando destruir, e a gente precisa agora construir. É isso que precisa, de certa maneira, se chamar da atenção um pouco do Lula, para não participar dessa polarização de destruição. Para a gente começar a construir. A hora agora é de construir, de refazer laços, de refazer alianças, alianças com a centro-esquerda. É de construir. É essa que é a forma de lidar com essa política global global de destruição da extrema-direita no mundo global do Carvalho e do Victor Orbán. Daqui a pouco a gente volta. Posso contar uma... Diego, posso só contar a historinha aqui da Hungria? Nada a ver. Quer dizer, o Orbán conseguiu um quarto mandato, mas a eleição, a quarta eleição dele, perdão, a terceira eleição dele, foi a mais difícil de todas. Por quê? E aí, ela não foi difícil porque ele escorregou, porque ele falou alguma besteira, porque a economia não andou bem. Não foi isso. Foi porque a oposição entendeu a dificuldade e montou um novo esquema. Qual que foi um novo esquema? Em primeiro lugar, uniu todos os partidos de oposição democrática. Todos. E aí era da direita democrática até, eu diria, quase a extrema-esquerda, também democrática. Houve uma união de todos os partidos para tentar derrotar o Orbán. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha só. Foram buscar não a pessoa que seria o oposto do Orbán. Foram buscar uma pessoa, talvez a mais moderada de todas, até um pouco conservadora, do meio rural, com uma família grande, com aquela história da família, etc. Ou seja, que pudesse trazer um pouco do voto daqueles que talvez estariam apoiando o Orbán. Bateu na trave. Quase conseguiram. O Lula ganhou com a frente ampla. O Lula venceu as eleições com a frente ampla. Venceu as eleições construindo uma ampla aliança. Aliado ao Geraldo Alckmin, que é exatamente esse personagem que disputou a eleição. E prometendo a pacificação, prometendo que essa aliança seria mantida e seria pacificada. Não é a hora mais de ficar polarizando e trabalhando na divisão. A polarização só interessa para a extrema-direita. Eles vivem disso. Eles não saem das manchetes. Eu não consigo entender o que leva o Lula a atiçar isso. Ele é o maior prejudicado e o melhor, o que ganha mais com isso é o Bolsonaro. Você não vê que ele não quer. Não é possível. É possível.